Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. Não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. É uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil, que eu herdei, destroçado. Eu estabeleci com a Janja uma política de convivência que pode ser duradoura se a gente souber lidar com isso. Essa é a relação importante porque a Janja me passa confiança. Ela me passa certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho, sabe. Então, isso é importante, você ter alguém com quem você compartilhar as tuas angústias diárias. Deus sempre foi muito generoso comigo, Deus foi muito generoso e me dá a Janja, foi muito generoso e dá a compreensão que ela tem, sabe, do tipo de governança que eu faço. Eu acho que a gente vive bem. Mesmo de times diferentes a gente vive bem. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti